Isso é um atributo de diferenciação. Maior, menor, único, primeiro, mais barato, mais isso, mais aquilo, menos isso, menos aquilo. Quando você cria esse atributo, porque é isso daí, Conrado, mas eu não sou mais nada, nem menos nada, eu sou mais um no mercado. Então, olha para aquela tabela da matriz de pontos de valor e descobre onde que tem a lacuna. Porque aí você vai poder ser o mais seguro, o mais caro, o mais caro também. Não tem gente que compra pelo mais caro? Muita gente. É o cara que compra, ele não quer saber do preço, na verdade, ele quer saber do preço, qual é o mais caro. Como é que eu vou ao evento? Por exemplo, como é que eu vou ao evento? O meu comportamento como consumidor. Evento, treinamento, etc. Eu primeiro olho qual é o pacote mais caro. Eu quero saber qual é o mais caro. Eu vou pela coluna da direita falando o seguinte, cara, qual é o mais caro aqui? Ah, o mais caro é 5 mil reais. 20 mil reais, 50 mil reais. A primeira pergunta que eu me faço é, eu posso pagar? Posso. Legal. Deixa eu ver o que tem nesse pacote, para ver se vale a pena. Vale a pena? Vale. Eu entro. Acabou. Eu não começo do mais barato. Deixa eu ver qual é o mais barato. Ah, o mais barato aqui é 297 reais. Legal, vou comprar esse aqui. Não, eu começo de cima. Eu começo do mais caro. Esse é o meu comportamento como consumidor. Por que que eu faço isso? Porque se eu faço, tem um monte de gente que faz pelo mesmo motivo. Por quê? Qualidade, ok. Mas tem uma outra coisa que é mais importante ainda. Entrega? Tem outra coisa que é mais importante ainda. Exclusividade. Hã? Desculpa. Agrega valor. Hã? Contágio social. Mindset é contagioso. Eu quero. Eu sou empresário. Sou empresário. Para mim, contato é ouro. Contato é ouro. É diamante para mim. Então, eu quero estar no lugar que tem as pessoas que pensam como eu. Cara, o cara que, meu, eu quero o melhor. Porque eu sou bom. E se eu conhecer esse cara, eu vou falar para ele o seguinte. Cara, eu sou o melhor da minha área. E esse cara vai falar. Nossa, esse cara é o melhor da área dele. Eu quero contratar o melhor. Eu não quero contratar o mais barato. Você é empresário. Você quer ter contato com os caras que estão no topo da pirâmide. Os caras que estão mirando lá em cima. É os caras que querem ter contato com caras como você, que também está lá. Vira um clube. Ou um clubinho, né? Vira um clubinho. Mega restrito. Mega selecionado. E você quer ter contato com esses caras. Você não quer... Vamos falar de balada. Tem a balada que custa 12 reais. E tem a balada que custa 480 reais. Só para entrar. Se você é um empresário, eu tenho certeza que você irá querer estar na balada de 480. Ponto. Acabou. Por quê? Porque é lá que tem os caras que eu quero me conectar. Tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha. Você quer nadar com tubarão ou você quer nadar com sardinha? É uma escolha sua. Como estratégia, eu escolho sempre o pacote mais caro. Sempre. Sempre. E aí eu faço as duas perguntas. Posso pagar? Está lá, parcelado e tal. Posso pagar? Posso. Pô, legal. Vale a pena? Porque tem que valer a pena também, né? Senão não vai ter ninguém lá, porque ninguém comprou, né? Porque não vale a pena. Vale a pena. Legal. Então eu vou. Ponto. São as duas perguntas que eu faço. Ou seja, mais caro tem público. E quando você vende o produto mais caro, eu sou o mais caro, a caneta mais cara, a balada mais cara, você atrai um público diferente. Que é o público que quer o mais caro, não o mais barato. Isso é muito, muito game changer, hack. Porque agora você fala o seguinte, caramba, então Conrado, eu estou lutando para ser o mais barato? E se eu lutar para ser o mais caro? Você vai ter um público, muito qualificado, você também vai vender muito. Só que vender caro, né? Por um preço mais alto, tem um preço. Qual é o preço? Gerar valor. Que passe do preço. Tem um preço. Tudo tem um preço. Vender mais barato, você tem que ter processo e escala. Vender caro, você tem que ter valor construído absurdamente. As pessoas vão chegar em você. Porque tem poucos que são produto premium. Tem poucos. E tem pouca gente que fala, eu quero aquilo. Como uma estratégia. Como uma estratégia. Tem muita gente que compra como uma estratégia. Cara, se eu estiver lá, no meio dos caras que pagaram o pacote premium, cara, eu vou me conectar com muita gente que pensa muito em crescimento. Ou o cara que tem, ou o cara que ainda não tem, mas ele vai ter. Porque ele está se conectando. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuaempresa.com.br Dobresuaempresa.com.br